Durante três meses. Já participou dez dias em Singapura, participando desse projeto com outros estudantes de todo o Brasil. Dentro do avião a gente já começava a pensar em como seria esse robô. E foi muito legal participar desse Mundial por causa disso também. As almas da amizade, inclusive internacionais também. Lá no Mundial a gente teve que desenvolver uma alça pra ele pegar uma latinha que simbolizava uma pessoa, pra gente fazer um resgate. E aí ele levanta essa alça e coloca numa plataforma. Totalmente mecânico e computadorizado. Que mundo foi que você viu lá fora, em Singapura? Outro mundo. Não tem comparação com relação a equipe. É totalmente desenvolvido a partir da eletrônica e robótica. E a gente viu muitos países também desenvolvidos, como a Alemanha que venceu o Mundial de Robocamp, o futebol de robô. Inglaterra também tinha um excelente desenvolvimento. A partir da Austrália também, aquela região totalmente bem desenvolvida. Jefferson, agora a partir dessa tua experiência, o que você pensa pro futuro? Eu penso em entrar pra UITA, UIMI. Mas ainda o UITA, pelo fato de ter a engenharia eletrônica ser mais envolvida e poder participar de um Mundial novamente, só que na parte de Master, que é a liga universitária. Eu tô aqui testando esse novo veículo, que foi recém adquirido aqui por nossa empresa. É um veículo... é pequeno, porque carro de corrida é pequeno mesmo. Foi um veículo adquirido, acho que foi na Europa, a última tecnologia... nada disso. Isso aqui, ó, foi produzido aqui em Teresina, no Instituto Federal de Tecnologia. Esse grupo de estudantes, Armiton, vem cá, Armiton Strong, grande e futuro engenheiro, como é que nasceu esse projeto aqui, esse veículo? Aliás, como é o nome desse veículo? Bom, esse daí, o nome dele é Bajuína, em homenagem, digamos assim, é a Cajuína do Piauí. É a mistura de Cajuína com o quê? Com Baja. Com Baja? Isso, mini Baja. E o que é Baja? Baja é o nome do veículo. O nome do veículo? É, é o tipo de veículo que a SAI propõe pra se produzir. Essa estrutura aqui foi produzida aqui na escola? Toda, completa. Desenhada? Toda desenhada aqui na instituição, pelos alunos do curso de Engenharia Mecânica. Se você não imagina como é que se faz um carro, como é que se inicia um carro, é exatamente desse jeito assim, produzindo peça por peça. Ah, mas esse aqui já é o início do segundo Baja? É, correto. A gente já tem o primeiro Baja, já foi feito, nós já passamos da competição que aconteceu agora em fevereiro, em Piracicaba, São Paulo, e nós já projetamos o segundo carro. Nós utilizaremos um nível tecnológico um pouco mais aprofundado. Tem peças que nós vamos utilizar que são importadas do Canadá, e isso devido a um longo processo de estudo que a gente fez, a fim de melhorar o segundo projeto do Baja. E aí já pode começar a pensar em ser produtor de veículos, né? Com certeza. Pelo menos se depender de você. Muitos aqui já estão pensando em futuramente montar uma empresa, criar uma empresa para a produção do mini Baja. A Marina é mais um dos jovens talentos do estado do Piauí. Uma estudante que o grande prazer dela é passar em tudo. E um dos grandes resultados da Marina é que ela foi a primeira colocada no Enem em todo o Brasil, a primeira mulher. Imagina o que é você entre dois milhões e meio de candidatos ser a primeira colocada. Estar no ambiente repleto de livros para alguém, para muitos na verdade é opressivo, mas para mim é maravilhoso. Como é que é para você ser piauiense e estar assim no topo do conhecimento, ser uma das, digamos, uma das melhores, ou a melhor colocada num exame desse como o Enem? Não importa o seu lugar, não importa é o que você fez, o que você estudou, mais que tudo. Se tem o desejo em fazer pesquisas e trabalhar na área de medicina, como é que começou isso? Meu pai é profissional de saúde, ele é dentista, passou em universitário, e assim, isso pela pesquisa tem muito a ver com ele, mas também tem muito a ver com o colégio que eu sempre estudei, que sempre incentivou muito seus alunos a desenvolverem coisas novas. Tem muito dos pais, tem muito do colégio. Você acha que o Estado, o sistema de ensino do Estado hoje tem capacidade de oferecer mais e mais talentos aí, Bruno? Com certeza. Dos 50 melhores colégios do Brasil, 15 foram do Rio de Janeiro, 11 de São Paulo e 6 do Piauí. O Piauí ficou em terceiro lugar entre os Estados que tiveram o maior número de colégios entre o top 50. Então, assim, são realmente colégios muito bons, o ensino daqui é realmente de qualidade, isso já foi reconhecido a nível nacional. Então, não há dúvida nenhuma de que o Piauí vai continuar só gerando mais novos talentos daqui pra frente.